Inspirou, expira, jogando por baixo, contraindo forte o abdômen, inspirou, elefou, fletiu, expira, levantando o bíblio na direção da coluna, controlando os 40 minutos, expirou, contraindo forte, musculatura profunda do abdômen, jogando por cima, contraindo forte o abdômen, 4, expirou, fazendo sempre a manutenção dos 40 minutos de mercúrio, 5, contraindo forte o abdômen, 7, inspira, eleva, estabilizando a coluna, 8, inspira, elevando, contraindo forte o abdômen, 9, para finalizar, inspirou, contraindo, estabiliza bem o tronco, o lombar, 10, muito lindo. E aí 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 E aí